Eu também não entendo, não entendo que eu não sou o público que consome essas bostas aí Deplorável O cara fala que eu tô fazendo apologia mano, tipo assim, isso é mau caratismo cara Fala pessoal, beleza? Nas notícias de hoje, Luan Bodybuilder fica revoltado Veja também, Gorgonoide perdeu a paciência e solta o verbo, confira Sabe o que é o problema mano? Os atletas brasileiros são muito sensíveis Qualquer coisa que a gente fala assim, os caras levam pro pessoal, é muito chato fazer esses vídeos que a gente faz Tipo, não, os caras são sensíveis demais Faz um vídeo lá que o cara fala assim, top últimos, caramba, e faz vídeo assim não, porque senão eu tô no hate Ai mano Se eu fosse hipócrita e falasse assim, pô velho, não faz vídeo meu, não me critica Aí porra, aí eu tá dançando hipócrita Mas mano, é que eu não dou ibope pra esses caras, mas o que tem de tiktok e gente que me xinga aí mano Nossa senhora, aquele Paulo Gentil me odeia mano, aquele doutor Paulo Gentil, que cara chato mano Eu fiz um vídeo lá, mano, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara deve, eu acredito que ele possa ser mau caráter Porque ele falou que eu fiz um vídeo, tipo assim, me destruindo por causa daquele vídeo que eu fiz lá usando trembolona Você lembra que eu falei? Que eu usei trembolona, masteron e dura, dose baixa Só pra mostrar pro pessoal que sem dieta e treino pesado, não faz mágica igual o pessoal fica falando Ou seja, o meu vídeo de esse, pra qualquer pessoa que tem dois neurônios, tá incentivando ou desincentivando o uso? Desincentivando Porque eu tô mostrando que não faz milagre Aí o cara fala que eu tô fazendo apologia, mano Tipo assim, isso é mau caratismo, cara E o cara fica falando isso aí como se eu fosse um burro, um idiota e tal Só porque ele falou que na elevação pélvica o torque é zero Ele é um imbecil completo, sabe nada de cinesiologia e biomecânica O cara é doutor, eu acho, lá em educação física Só que deixa eu explicar uma coisa, irmão Você não sabe nada de engenharia, de torque, de vetor, de momento fletor Você não sabe nem o que eu tô falando, mano O cara é tão burro Porque presta atenção, Jason Vou explicar aqui, você vai entender Você é um cara inteligente Vamos lá, Jason Ele aprendeu, em algum cursinho dele, ele aprendeu que torque é distância vezes o raio Certo? Torque realmente é distância vezes o raio, tá certo? Então na cabeça dele, quando a pessoa faz elevação pélvica A barra tá exatamente em cima do eixo, não é? Que é a pelve Quando faz na máquina, né? Na máquina Quando a pessoa coloca a barra no colo assim, ó E faz assim, ó Isso A barra não tá aqui em cima do eixo? Sim Qual que é o raio? Zero Em relação a esse eixo Então na cabeça dele o torque é zero Ele falou isso, mano O cara é uma ameba Pessoal Se ele tá com a barra tá aqui Ele tá esquecendo de um detalhe Que o eixo, nesse caso, é aqui e aqui, ó Então o torque é calculado assim, ó Porque se você não tivesse a estrutura do glúteo aqui O que que ia acontecer com a barra? Ele ia fazer isso, não o animal Exato Então o torque não é zero O cara é burro, mano E fica lá dando uma de doutor, mano Por isso que eu tô falando Ah, não vou falar nada não, mano Não vou falar nada não Eu também Eu também não costumo ficar Rendendo Rendendo essas paradas, não Inclusive Você viu que O Chris Bumpster andou chorando de novo, né? Ah, eu vi Você fez vídeo disso Ele andou reclamando da vida de novo Ô, mano O Chris Bumpster É o cara mais safado Do fisiculturismo E os brasileiros caem na lábia dele, mano Ô, bicho bobo é o brasileiro, velho Mano O Chris Bumpster é que se contradiz direto Cara, gente, ó Antes Todo mundo que me acompanha Sabe que eu sou fã do Chris Bumpster Mano, eu sou fãzaço dele Eu acho a personalidade dele da hora e tal Só que Só idiota Cai nessa lábia dele de bom moço Ah, eu não gosto de competir O cara tem cinco misteriolimpas Como que ele não gosta de competir, caralho? Ele não é competitivo Mano Que idiota, velho Ele chegou num podcast aí, sei lá Numa entrevista e falou assim Não, mas é que agora Esse negócio não é mais prioridade pra mim Prioridade é minha filha Não sei o que É isso que ele falou Dando um monte que não liga pra nada Aí depois ele vai no outro programa E fala que Ou no canal dele, sei lá E fala assim Não, essa é a preparação mais importante pra mim Tô dando sangue Porra Pra que você tá dando sangue pra uma coisa que não é importante? Ele competiu a primeira vez com 19 anos, tá? Ah, mano Os caras caem na lábia do Chris Bumpster Que ele é bonzinho Que ele ajuda os outros e tal Mano, ele vive Desdenhando de todos os competidores Tipo assim Cês tão brigando Pelo segundo lugar E depois ele aparece Fazendo um carinha de triste Todo mundo Nossa, o Chris Bumpster Vai aposentar Vai aposentar o caralho, mano Ele falou assim, Gogo Ele falou assim, ó Então Eu nem sei se isso que eu tô fazendo Pode se chamar de preparação Porque ele falou que não tá Não é o foco principal Ele falou assim É, assim Eu tô seguindo a dieta Né Tô fazendo os cardios E o treino E Mas é só isso aí Aí eu tô assim Peraí O nome disso aí é preparação, porra Ô, mano Ele faz isso aí Só pra desestabilizar Eu não tô fazendo a dieta Faço cardio todo dia E vou treinar E lembrando, gente Que eu não tô aqui criticando o Sebum Eu sou fã dele, caralho Tá ligado? Eu acho ele da hora pra caralho Mas, pô, mano Para de cair nessa lábia De que ele não faz a parada De que ele tá triste De que ele Não, dessa vez Ele não vai vir 100% Ele sempre vem 100%, mano Ele gosta de ganhar Para com esse papo De que ele não liga Meu Deus, cara Ninguém é campeão do Olimpio Se ele não ligasse Ele ia ser campeão uma vez E depois não ia competir mais Ele falou assim Que Ah, não vou fazer tudo Por causa de um troféu a mais Um negócio assim E O meu sono tá prejudicado Ai, ai, velho Ai, ai Sebum Quem não te conhece Que te compra Essa que eu tenho pra falar Enquanto isso Enquanto isso Eu acho engraçado O seguinte Ele É o Arnold moderno Mas A vibe dele Não é igual do Arnold, né Não Porque o Arnold Ele era o cara Da confiança plena Total O tempo inteiro Ah, mas ele é, pô Quando ele fala sério Ele fala Vocês estão brigando Pelo segundo lugar Sim, mas o Arnold Nunca reclamava hora nenhuma Pra ele não tinha isso Triste essa situação, né Pessoal Porque Infelizmente O que consomem, né É o público que dita O que as páginas vão postar Então se a galera gosta de ver briga Intriga Esse tipo de coisa É o que vai mais ter Tá ligado Aí agora o Tchelo Por exemplo Ganhando pro lá Não sei quantos overal Papapá Ninguém postando Eu também não entendo Não entendo Porque eu não sou o público Que consome essas bostas aí De fofoca Essas merda, né É igual quando Eu tive uma lesão de tríceps Todo mundo postou Todas as páginas postaram Muito obrigado Inclusive Porque eu ganhei seguidores Que hoje em dia Estão aí comigo Sabe que eu sou Agora vê quem postou O pós-lesão Ninguém Ninguém Nem amigo meu Que fez vídeo meu Postou meu pós-lesão Deplorável No mínimo